Galera, e se eu disser pra você que Assassin's Creed Infinity vai ser pago? É, carinho, mas isso eu já era de se esperar. Não, cara, muita gente imaginava que seria diferente, até por ser um serviço, né, um jogo como serviço e tal. Mas fica até o final desse vídeo que eu vou explicar certinho pra você. E já deixa o seu like, se inscreva também pra ajudar o canal a crescer, beleza? Bora pro vídeo! Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. Tudo bem com vocês? Comigo? Graças a Deus, tá tudo jóia. E hoje nós voltamos a falar sobre o futuro da franquia Assassin's Creed, pra ser aí mais cirúrgico, né? Um novo capítulo na nossa saga Assassin's Creed Infinity, que só vem dando o que falar desde que saíram aí os primeiros rumores, né? E depois, confirmação da Ubisoft e tal, enfim. Muita gente tá com o pé atrás, sei lá, eu tento dar um voto de confiança, mas não sei também. Mas enfim, galera, se ainda não for um inscrito no canal, você é muito bem-vindo aqui. Não fica só espiando, olhando, e aí? Participa, né? Faça parte da família, cara. Meu, vem, se inscreve, conheça a galera que tem aqui, todo mundo é gente boa pra caramba e eu tenho certeza que você tá vindo pra somar, beleza? Mas ó, não se esqueça de ativar o sininho de notificação, senão você vai acabar perdendo os conteúdos que a gente posta aqui. O YouTube não é muito amigo nesse quesito de compartilhar conteúdo. Então, meu, vai lá. Quanto mais você assinar, não só assinar o sininho, mas deixar seu like, comentar também. O YouTube entende que você gosta, né? Que você gosta do conteúdo e aí ele vai começar a te notificar sempre, beleza? Bom, pessoal, como eu falei no início, né? Assassin's Creed Infinity teve aí um novo capítulo essa semana. E eu acho que vale a pena comentar, já que a gente tá cobrindo o jogo mesmo aí, anos luz, né? Do seu lançamento. Pra quem não tá ligado, vai um resumo aí, ó. Assassin's Creed Infinity é aí um novo projeto ambicioso da Ubisoft. Embora ainda sem data, né? Todo mundo acredita aí que ele vai ser lançado por volta aí de 2024, 2025. Segundo até os rumores que já saíram a respeito, antes mesmo da Ubisoft confirmar o projeto. Diferente aí dos jogos anteriores da franquia, o Infinity vai ser um jogo no formato de serviço online, né? Que conforme o tempo for passando, a plataforma vai crescendo, o jogo vai crescendo e tal. E de cara isso impressionou todo mundo. Porque vivemos em tempos aí difíceis, né? No mundo dos games, onde empresas abusam desse tipo de proposta pra sugar o máximo de grana possível da galera. Então, toda vez que a gente ouve falar de um game por serviço, todo mundo treme e não tá errado. Dá medo mesmo. Fizemos vários vídeos de Infinity aqui no canal e eu indico vocês a conhecer a playlist desse nome, Assassin's Creed Infinity, pra você se interar de todos os capítulos desse rumor, desse jogo que ainda vai chegar e tal. Minhas opiniões, o que poderia salvar e tal. Enfim, mano, dá uma olhada lá. Eu acho que de alguma coisa você vai gostar, beleza? Geralmente, nem todos, né? Mas uma boa parte dos jogos feitos pra serviço, pessoal, são jogos gratuitos, onde as empresas recebem o retorno, né? Através de lojas internas com cosméticos, facilitadores, esse tipo de coisa. Embora a gente conheça muito bem como a Ubisoft trabalha com esse lance de lojinha nos seus jogos, né? Ainda existia uma esperança de que Assassin's Creed Infinity teria esse mesmo formato que eu comentei com vocês, tal. Jogo gratuito, né? E aí eles fossem vender as coisas nas lojinhas, tal, pra ter um retorno, né, pessoal? Mas, mas, aparentemente, não vai ser assim, não, tá? É, divulgado aí pelo próprio CEO da Ubisoft, né, o Ives Ives Guillemot, ontem, ontem não, perdão, acho que foi quinta ou sexta-feira, né, numa teleconferência aí com investidores e tal, ele comentou algumas coisas e ficou claro que Assassin's Creed Infinity não vai ser um jogo gratuito, mesmo moldado aí nesse formato como serviço, tal, né? Eu não sei se vocês estão ligados, pessoal, mas não faz muito tempo, né, que a Ubisoft revelou que ela queria ter aí um, que ela teria, na verdade, um foco maior em jogos free-to-play, né? E por conta disso aí, quando surgiu, né, esse lance do Infinity e tal, a gente imaginou que, pô, esse é o game free-to-play da franquia Assassin's Creed. E por conta disso mesmo, ele foi questionado, perguntaram pra ele qual seria o modelo, né, do Infinity nesse quesito aí. Abre aspas. Não será gratuito e esse jogo terá muitos elementos narrativos. Fecha aspas. Foi isso que o cara falou. Tipo, ó, galera, ele não vai ser um jogo gratuito, mas sejam felizes que ele vai ser um jogo nos moldes aí que vocês vêm pedindo muito ultimamente, né? Tipo, um jogo com um enredo muito forte e tal, tipo, desconversou, tá ligado? Foi dito por ele que o jogo está aí nos estágios iniciais de desenvolvimento e por conta disso é óbvio que a gente não vai ver nada sobre ele oficialmente por um bom tempo, né? Mas desde já, né, é confirmado que nós teremos que pagar pelo jogo, o que não é muito diferente do que a maioria já imaginava. Mas o que me preocupa, pessoal, nem é tanto isso, tá ligado? Pelo que já foi abordado do projeto, vazado e tal, esse jogo, ele vai ser uma plataforma com diversos jogos menores, cada um com seu assassino, sua história, seus eventos, né? Ninguém sabe se vão ter ligações entre eles, tal ou não, tal. Mas a ideia, aparentemente, é essa. E o que me preocupa é o preço que esses capítulos vão ser cobrados da gente. Tipo, eu prevejo algo como assim, versão base, 270 reais com três histórias iniciais. Versão gold com as três histórias iniciais mais direito a quatro novas histórias do ano 1, por exemplo, né, a season pass do ano 1 por 320 contos. Depois, uma versão ultimate com cinco histórias, sendo as três das versões anteriores, duas, perdão, as quatro novas do ano 1 e mais duas extras por 400 contos. Não sei, mano. É, é... Até aí, até aí, esses formatos, esses valores, não é novidade. Mas pra quem... A minha questão é a seguinte. Pra quem comprar a versão base, se realmente for desse jeito que eu tô imaginando, quanto vai sair essas histórias separadas pra aquisição na loja que eles vão colocar nesse jogo? Esse é o meu medo, pessoal. Eu duvido, eu duvido que cada história separada seja aí 50 contos, tá ligado? Não vai, mano. Vai ser muito mais que isso. Infelizmente, os itens de loja dos jogos da Ubisoft são bem caros. A gente sabe disso há muito tempo. E agora, uma plataforma onde talvez vendam histórias. Como que vai ser isso? Tipo, um traje. A gente tava... A gente até fez um vídeo recentemente sobre os itens, né, de loja, de Valhalla e tal. E, cara, tipo assim, um set de... Um traje, né, mano? Você vai gastar 40 conto. 40... Se for comprar um set completo com dracar, com cavalo, com tudo, mano, fica R$85, R$80 conto. Imagina conteúdo de história. É... Eu sei, galera. É muito cedo, né, pra eu já começar a ter um cagaço sobre isso aí. Mas sim, cara. Eu não consigo evitar, tá ligado? Na minha cabeça, na minha... Né, eu imaginava, cara, que isso seria, sim, uma plataforma gratuita. Mesmo vocês comentando. Até parece, Calil. Você conhece Ubisoft, não sei o quê. Mas eu tinha uma esperança que isso aí seria gratuito, sim. E depois... Né, que ele viesse com os dois jogos e tal. Duas historinhas bem moldadas pra fisgar mesmo a galera e mostrar que o projeto é bom. E depois, caso alguém queira continuar jogando as novas histórias, comprar cada uma delas separado e tal. Mas não. Nós vamos... Aparentemente, pelo que o Ivi está falando, nós vamos comprar a plataforma, tá? Nós vamos comprar a plataforma. Se vem com jogo ou não, eu não sei. Mas, obviamente, né? Ninguém vai comprar um negócio vazio. Então, provavelmente vai vir aí com um, dois, três jogos de história nessa plataforma que a gente comprar. E depois vai ter que comprar também as histórias novas que forem chegando. Enfim, galera. Ele também disse que o Infinity vai ser muito inovador. Um jogo enorme, né? Mas com muitos elementos que já existem nos jogos que publicamos no passado, ele disse, saca? Então, basicamente, com certeza, esse lance aí de plataforma é novo na franquia. Isso é sem dúvida. Um jogo enorme, com certeza. Imagina, uma plataforma com, sei lá, mano, 12, 13, 15 jogos. Com certeza não é algo pequeno, beleza? E a gente já tem certeza que vocês vão colocar elementos que a gente já conhece dos jogos anteriores. Não tem novidade nisso que ele disse, não, tá? Mas o que eu fico feliz, né? O que eu fico feliz é que esses jogos terão peso narrativo, que é o que está faltando muito na franquia ultimamente. O último jogo de peso narrativo, na minha opinião, você pode discordar, tá? Foi o Origins, que foi o início ali da Irmandade e tal. E depois ficou tudo muito raso, né? A história base do jogo. Não tô falando dia moderno, não tô falando DLC. Eu tô falando jogo base. Tá muito raso. Em Odyssey, a gente tem lá a historinha mequetrefe da Cassandra com a família dela. Tipo, tá. Só aquilo, é rapidinho, acaba rápido. No Valhalla, a gente só tem uma história 100% viking do Eivor protegendo seu assentamento e cuidando dos seus. Tipo, só. Tô falando história base, tá, pessoal? E nos jogos anteriores, a história base era super fodelástica, te prendia. Então, se eles estão falando que nesse novo projeto, né, vai ter um foco maior na narrativa, no enredo, eu fico meio que contentinho, galera. Mas, assim, não dá pra confiar muito, né? Não dá pra confiar muito. A gente sabe que esses caras mentem, mano. A gente sabe. Tamo careca de saber. Eles mentem. E isso ficou claro pra mim quando os diretores narrativo e criativo de Valhalla vieram a público logo que foi divulgado o jogo dizendo que Valhalla seria um jogo totalmente pé no chão, onde a mitologia só seria tratada como crença do povo e tal. E não foi isso que a gente recebeu, né? Quem viu o último vídeo sobre os detalhes da nova DLC tá mais que ligado que esses caras mentiram. Eu me lembro que, na época, a galera até perguntou pra eles se eles tinham medo que o público vinculasse o jogo deles com God of War por se tratar do mesmo tema e tal. E eles comentaram que não tinha medo porque, diferente desses jogos que abordam mitologia, Valhalla vai abordar o que nenhum abordou, que é a vida do povo viking e tal. A gente sabe, né? A gente sabe. Por conta dessas coisas, é seguro nunca confiar no que esses caras falam até que o produto seja palpável e a gente possa ver de verdade o que eles fizeram. Eu fico, assim, com aquele pingo de esperança, tá ligado? Eu fico feliz. Daqui a pouco já me vem isso que eu acabei de falar na cabeça. Aí eu falo, ai, caramba, será que eu tô felizinho demais? Eu tenho que parar de confiar nos caras. Eu tenho que ter paciência e esperar o projeto vir. Mas, galera, eu já falei e repito. Se eles souberem fazer, esse jogo tem tudo pra ser um sucesso. E a fórmula é muito simples. Primeiro, entrega o jogo com, no mínimo, três histórias fodidas pra galera. Já de início, quando a galera comprar o jogo, já manda três histórias cabulosas, tá ligado? Essas histórias precisam ser bem construídas narrativamente, como eu falei. Os jogos precisam ter ligações com o dia moderno e jogos anteriores. Não adianta criar uma história nova e jogar lá do nada, tá ligado? Tem que ter ligação, pô. A lore da franquia, ela precisa ser o cerne desse projeto. Principalmente o lance de assassinos versus templário. Tem que ter. Ó, eles têm que abordar novas histórias em localizações ainda não vistas dentro da franquia. Mano, chega de Europa por um tempo, Ubisoft. Larga esse osso, mano. Tanta coisa nesse mundão que vocês podem colocar na franquia. Larga um pouquinho. Deixa a Europa pra lá, mano. Enfia outra coisa aí, né? Os preços têm que ser acessíveis. Esses capítulos novos que forem lançados precisam ser acessíveis. E como disseram, né, recentemente, que a gente vai ter até remake de jogos antigos ali, que coloquem coisas que a gente ainda não viu na vida desses assassinos abordados aí, cara. Por exemplo, se for falar do Altair, né? Se for colocar uma história com o Altair, coloca... Eu sei que a gente tá doido pra um remake do primeiro jogo. Mas, pô, coloca ali detalhes que a gente ainda não viu no jogo. Tá ligado? Mano, detalhes dos livros, da vida do Altair. Mostra o cara ainda pegar o Gengen Scam com o seu filho, Darin. Mano, seria épico isso em jogo, tá ligado? Mano, que seja mesmo um jogo focado na narrativa, né? E na linearidade. Já que a linha RPG vai continuar separada paralelamente pra galera que tem curtido, deixa o Infinity pra gente mais velha o que quer, lore pesada e enredo bão. Cara, a fórmula tá aí, mas essa é a minha opinião novamente. Qual é a sua? Comenta nesse vídeo que eu quero saber o que você pensa a respeito disso, se já era o que você esperava, se não, se tá sendo uma surpresa pra você. Mano, eu sei que tá muito cedo pra gente afirmar qualquer coisa, mas se o próprio dono da bagaça toda disse que vai ser cobrado, ferrou, galera. Vai ser cobrado. E agora é só esperar, ver como que isso vai ser e quais os valores que isso vai chegar pra cá, mano. Beleza? Deixa seu comentário aí. Se você não deixou o like lá no começo, ô, vacilou, hein, meu? Mas não vai embora você não vacilou total, não. Deixa o seu like aqui agora, beleza? Se você gostou do conteúdo, se te ajudou de alguma forma, meu, contribui com a gente. Se não é inscrito, se inscreva. Siga o Leo nas redes sociais, principalmente no Twitter e no Instagram, que tá tendo muito conteúdo bom, feito só pra você, inclusive sorteios, tá bom? Os links na descrição. Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! Tchau! 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 Tchau!